A vela vermelha A vela vermelha pode ser utilizada Eu utilizo a vela vermelha para a energia de Ogum também Ogum Em alguns estados Ogum é cultuado com a vela azul escuro Mas eu utilizo o vermelho para cultuar Ogum Como também utilizo o vermelho para Exu Pedindo energização Tanto para Orixá quanto seus palangeiros Exu e Vipombogeiras Dentro do culto de magia Essa vela tem uma função muito específica E que eu também utilizo dessa mesma forma No trabalho de Umbanda A vela vermelha é uma vela energizadora A partir do momento que você precisa de energia Você acende uma vela vermelha Tanto para Ogum quanto para Exu Pedindo força, energia, coragem Para superar um processo É um trabalho muito bom Como também eu posso depois de ter feito Todo um trabalho Com várias velas Com vários elementos Eu colocar uma vela vermelha Como se essa vela fosse um potencializador De tudo aquilo que eu fui feito Quando eu, pelo menos Vou fazer um trabalho Eu tento colocar Todos os Eu tento cercar de todas as formas possíveis Para que aquilo tenha Digamos assim A potência energética Para fazer a mudança na realidade necessária Isso é magia Isso é magia É você alterar a realidade Através de manipulação energética Então existem várias formas de fazer isso Com vários Como é que eu posso dizer Com várias ritualísticas De várias religiões Como nós somos da Umbanda Eu falo dentro da questão de Umbanda Então se eu vou arrear um pade Se eu vou arrear uma oferenda Para qualquer orixá Não somente para Ixu E eu colocar uma vela vermelha Para potencializar tudo aquilo que foi feito É muito bem aceito Nota Não costumo fazer isso em trabalhos para Oxalá João, por quê? Porque não me deu Nas vezes que eu fui acender Que eu fui fazer os trabalhos para Oxalá Na hora que eu peguei a vela vermelha Não tem uma explicação lógica Porque eu não senti de fazer aquilo Eu não senti de fazer aquilo Então com os outros orixás Perfeito Mas com Oxalá Não Tá bom? Uma questão minha Uma questão minha que eu estou compartilhando Com vocês Eu vou of 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 Legenda por Sônia Ruberti